A Jornada da Folhinha, por Fernanda Imediato com Alain Maia, em busca do seu próprio destino, editora guri. A folha voou pelo ar, levada pelo vento sem parar. Flutuou por diversos lugares, com suas veias tão delicadas. Ela foi ficando amarelada e ainda continuou a jornada. Tomou uma cor marrom, mas nem por isso parou, pois sua vontade era viajar. Até que um dia ela finalmente caiu. E no solo, num adubo ela se transformou. Com sua vida já terminada, sua essência à natureza voltou. Do adubo, brotou uma planta, com seu verde tão reluzente. E assim, tudo recomeçou, com a vida seguindo em frente. A folha já não existe mais. Mas seu legado continua aqui, em forma de planta, que cresce sem fim. E a natureza, agradecida, sorriu. E a natureza, agradecida, sorriu. A natureza, agradecida, sorriu. Obrigado.